Fala pessoal, a partida de hoje vale pela Liga Fala Liga e você vai acompanhar todos os detalhes O Thiago Leifert, sou eu e Caio Viveiro O Thiago Leifert, sou eu e Caio Viveiro O Thiago Leifert, sou eu e Caio Viveiro Aplausos 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 Chegamos ao final de um bom primeiro tempo Um a um Esse empate no primeiro tempo foi justo, Kai Foi justo sim, Thiago Só espero ver uma proposta diferente no segundo tempo Tomara que os técnicos arrisquem um pouquinho mais E o jogo começa de novo, etapa final Carrinho meio perigoso, tem espaço para o cruzamento Cruzamento, tentou de goleio O time está pressionando, mas o empate continua Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento O time toca a bola com calma O posicionamento na defesa precisa ser mais compacto do que isso Tem opções para jogar Bateu direto Não pegou bem na bola e errou por muito Opa, agora ele apoiou da bola, Thiago Fez tudo certo, ficou sozinho com o goleiro E na hora de finalizar, jogou longe Vai levando a bola para o ataque É ele o gol Que reflexo da defesa Entregou a bola para a defesa Está difícil manter a posse de bola Bateu com o gol O gol não sai O jogo continua empatado Saiu o conclusão? Saiu o papai, meu goleiro O último toque da defesa é esse Canteio Subiu de cabeça Mais uma que foi para fora, Caio O time consegue criar as chances, Thiago Mas falta capricho nas finalizações A culpa não é do jogador que cobrou escanteio A finalização é que foi ruim O cabeceio para fora é lateral Marcha 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 Tchau Vai para o gol Boa Boa leitura do jogo da defesa É só bater para o gol Olha a chance O time está fazendo de tudo para desempatar a partida Mas não foi desta vez O jogo segue e levou vantagem Está certo o árbitro Thiago A arrancada é boa e é perigosa Linda jogada Olha onde ele ganhou a bola Tirou o perigo de lá Está com preparo físico e dia Bom passe Deu governo e a defesa cortou Foi embora pela linha de lado Bac O passe foi bom É só tirar do goleiro O jogo não acabou não Se aproveitaram o escanteio A vitória deles Bateu Ficou na frente da bola Que herói Outro escanteio Direto para o gol O time segue Buscando o gol Para desempatar o jogo Tchau Passa precipitado por ali Veio de carrinho com tudo Gosto direto Defendeu o goleiro incrível Não entendi o que ele quis fazer Thiago Era só dar um toquinho Para tirar do goleiro O time tem um jogador descansado Em campo agora O técnico ainda acredita na vitória Tentativa do gol O chute não passa pela zaga Tentativa do gol O chute não passa pelas águas E agora caiu O empate já parecia definido Acho que foi o gol da vitória Thiago Não dá tempo de reagir Esse gol deve definir o jogo O adversário não vai ter tempo Nem menos para tentar o empate Ele tem espaço em Ele tem espaço em Porque o jogo já está no final Se não eles até aumentariam Essa vantagem Gostei muito da atuação Desse time hoje Mesmo com a vantagem Confortável no placar Eles continuaram Buscando o gol Até o fim E acabou O árbitro abitou 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 O que é isso?